Olá pessoal, nessa terceira aula do nosso curso de atualidades nós vamos abordar um tema bem polêmico que é religião. E eu já de antemão peço aqui desculpas a alguém que se ofenda. A ideia, claro, não é essa. Mas religião é um assunto delicado, mexe com muita coisa muito pessoal e, ao mesmo tempo, tem reflexos diretos no mundo de hoje. Quase todas as discussões sociais quanto a direitos, quanto, por exemplo, a questão do aborto, do papel do Estado ou não nessa legislação, a questão da homossexualidade como ela é vista em cada sociedade, de direitos sociais, muita coisa passa pela religião. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa aula está estruturada da seguinte forma. Primeiro eu vou apresentar três religiões pra vocês, que são as três religiões monoteístas. Na apresentação de slides a gente já chega nisso. Fazer um apanhado geral de cada uma dessas religiões. Depois, numa segunda parte, nós vamos ver como se manifesta o fundamentalismo em cada uma dessas religiões. O que é fundamentalismo e como ele se manifesta. Depois também uma discussão sobre religião e política, pra ver como isso afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E no meio disso, quando a gente falar de fundamentalismo, nós vamos falar também de extremismo, que é a forma violenta do fundamentalismo, frequentemente chamada de terrorismo. Mas a ideia nessa aula é te dar uma boa visão do judaísmo, do cristianismo e em especial do islamismo, já que esse é um tema muito forte. O islamismo aparece muito na mídia com teor negativo, por conta da questão dos atentados. O judaísmo e o cristianismo aparecem menos, porque eles são pano de fundo de discussões sociais. Mas é importante a gente ter essa consciência também. E é óbvio, separar. Religiões são extremamente diversas internamente e cada fiel é uma pessoa diferente. A mesma pregação num templo, numa igreja, numa sinagoga ou numa mesquita pode afetar as pessoas de maneiras diferentes. Seres humanos relativizam. Quem leva totalmente, literalmente, a fé, quem não leva, quem faz concessões, quem não faz, isso tudo varia muito de grupo pra grupo, pessoa pra pessoa. A ideia, justamente, é sair desses maniqueísmos, bom, mal, 880, e analisar isso com mais calma. Convido vocês, então, a conhecer aí essas três religiões pra gente começar essa aula. Começando, então, nossa terceira aula aqui do curso, a aula sobre religião e fundamentalismo, eu preciso fazer primeiro um recorte com vocês. Nós vamos tratar das religiões monoteístas que se estabeleceram no Oriente Médio e no Ocidente com muita força. São aquelas que acreditam numa única divindade criadora do mundo e que ocupam hoje Europa, África, Oriente Médio e Américas. Basicamente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo nesta sequência. São as religiões que, de uma certa forma, têm mais impacto aqui na nossa parte do mundo. Por que é que eu tô fazendo essa ressalva? O hinduísmo não é monoteísta, mas abrange um número gigantesco de fiéis. O budismo segue uma linha que não é exatamente da divindade, como a gente pensa no cristianismo. Também tem muitos fiéis. Não cabe aqui na nossa análise. Vou trabalhar judaísmo, cristianismo e islamismo nessa sequência. E já alertando, existe uma relação muito próxima entre as três. Entre o judaísmo e o cristianismo, essa relação pra nós aqui no Brasil, ou enfim, nós ocidentais, ela é mais óbvia. Com o islamismo, essa relação não é tão clara pra muita gente. Há quem diga, inclusive, que o islamismo é uma religião separada do judaísmo e do cristianismo e, historicamente, isso tá errado. Essa é uma aula complexa. Como eu já comentei, ela pode ser aí extremamente difícil pra quem é mais religioso. A análise aqui é uma análise histórica, é uma análise política. Em resumo, como é que essas três religiões se misturam? Há um Deus criador. Pode ser Alá, pode ser Jeová e Havé, Deus. De onde vieram Adão e Eva e, depois, depois de muito tempo, Abraão. Abraão, segundo o relato mítico religioso, teve duas esposas. Uma primeira chamada Sara. De onde vem a linhagem que vai, através de Isaac, filho de Abraão e Sara, dá origem ao povo hebreu. O povo que aparece aí no nosso Antigo Testamento. Dos hebreus surge o judaísmo. Vamos ver em breve. Judeia era o nome da região onde vivia esse povo e o judaísmo surge daí. Já adiantando um pouco o tema, o judaísmo seria aproximadamente o Antigo Testamento cristão. Entre os hebreus nasce Jesus Cristo e Jesus traz um novo conjunto de ensinamentos que os hebreus não reconhecem, mas que os cristãos sim. E é daí que vem o cristianismo. Então, na verdade, o cristianismo seria, simplificando o raciocínio, o judaísmo acrescido do Novo Testamento, que é o relato do que fez Jesus. Para os judeus ou hebreus, Jesus não era filho de Deus, portanto o seu recado não é válido. De uma certa forma, então, se um judeu e um cristão forem discutir Antigo Testamento, está tudo bem. Se a discussão for sobre Novo Testamento, vai haver discordância. Porém, Abraão, lá atrás, teve também uma segunda esposa chamada Agar, mãe também de um filho desse casal chamado Ismael. Ismael teria dado origem aos povos árabes, de onde nasce a figura de Maomé, que recebe uma revelação de Deus também, o mesmo Deus de judeus e cristãos. E essa terceira revelação daria aí a forma do que nós chamamos hoje de islamismo. Então, na verdade, essas religiões são muito próximas. O judaísmo e o cristianismo mais. O islamismo é um pouco mais distante, mas o Deus, as figuras principais e os valores principais são basicamente os mesmos. Essa aula hoje, eu vou inclusive enfatizar um pouco mais o islamismo por ele ser menos conhecido aqui no Brasil e no Ocidente. Mas é importante essa primeira noção. Não é uma religião com um outro Deus. É o mesmo Deus interpretado de uma outra forma ou acrescido de outros elementos. Esse primeiro esquema é essencial. Em ordem cronológica, como vimos no esquema anterior, o judaísmo é a religião mais antiga, a religião pioneira com a ideia do monoteísmo. Nos três casos que nós vamos analisar aqui, eu vou colocar na primeira linha aquele que é o mandamento principal, ou que, de alguma forma, mostra essa questão do Deus único. E aí é interessante perceber como a frase, inclusive, nas três religiões é parecida. Abraão teria sido contactado por Deus, ou teria sido revelado a ele a questão da existência de um Deus único. Ele é o patriarca dos judeus nesse sentido e das religiões monoteístas nós vimos aí naquele esquema. O nome judaísmo vem de Judéia, onde viviam os hebreus na antiguidade. Hoje é uma religião pequena, são 14 milhões de pessoas. Isso dá 0,20% da população global. Mas é a religião que deu base a todas as outras. Daí a importância. A importância do judaísmo não é numérica em especial. Ela é principalmente na sua influência como origem de várias outras religiões. Hoje o judaísmo é, sim, a base religiosa do Estado de Israel. A Constituição de Israel define judeu como alguém cuja mãe é judia e que não pratica nenhuma outra fé. Há quem diga, inclusive, que nesse sentido Israel tem traços teocráticos. Essa é uma polêmica que eu queria apresentar pra vocês. Judeu também é usado pra etnia, pro povo judeu. A Bíblia judaica, por assim dizer, equivale mais ou menos ao nosso Antigo Testamento. Mas se organiza de uma outra forma, um pouco diferente. São 24 livros, você tem essa organização aí embaixo. A Torá, que é a base da lei judaica, são as revelações de Moisés, que a gente vê no Antigo Testamento Cristão. Os livros dos profetas, você tem aí a lista de profetas. Os escritos. E o Talmud. O Talmud não é um texto sagrado no sentido da revelação. Ele é uma orientação pra praticar a religião, nesse sentido. É um conjunto de leis, sim, que tem um peso cultural muito grande e antigo, que eram faladas, transmitidas de forma oral, depois foram escritos. Mas ele não vem, por exemplo, do Moisés. Ele é de uma outra origem. Aqui, claro, fazendo uma leitura rápida dessa religião. É evidente que se algum de vocês que me ouve for seguidor do judaísmo, isso aqui é uma versão simplificada, só pra apresentar alguns pontos importantes. Do judaísmo surge o cristianismo, que tem aí como primeiro mandamento também aquilo que reforça que só há um Deus. É muito comum a confusão no Brasil entre cristão e católico. Tem que tomar um certo cuidado. Cristianismo é o conjunto de religiões que creem em Jesus Cristo como filho de Deus e que, portanto, seguem também o Novo Testamento. O cristianismo pode ser dividido de várias formas. Por exemplo, o cristianismo católico, ou o protestante, ou o ortodoxo. Esses são os três ramos principais. Mas há uma série de outras subdivisões, igrejas mais antigas, igrejas chamadas primitivas, no sentido literal, primitivo, primevo, aquilo que veio primeiro. Então existem igrejas cristãs primitivas que não são nenhuma dessas que a gente conhece. Tem uma lista aí no seu material, cristianismo nestoriano, apostólico armênio, maronita, copta. Também não cabe aqui uma análise aprofundada, mas quando eu digo pra vocês nos nossos cursos que não cabe a análise aprofundada, por quê? Pensando aqui no foco em concurso e prova, isso não vai ser cobrado. Mas eu indico justamente caso você tenha aí uma curiosidade de se aprofundar. Somadas todas as vertentes, o cristianismo hoje conta aí com 2.2 bilhões de fiéis, é a maior religião monoteísta do mundo, somadas as vertentes. Não só o cristianismo católico, não só o protestante, tudo junto. 31% da população mundial. E aí vem a grande diferença, que eu já tinha mencionado, mas fica aqui por escrito. A base do cristianismo é o judaísmo, por isso se fala de cultura judaico-cristã. Mas pro judaísmo, como Jesus não era filho de Deus, o Novo Testamento não tem validade. Então o cristianismo foi além do judaísmo nesse sentido. Tem uma outra diferença, os judeus são um povo escolhido, você tem que nascer de mãe judia. Cristão, quem se converter vira cristão. É a maior religião hoje em adeptos, esse é o mapa em porcentagem da população aproximadamente. As áreas em cinza são as áreas de predominância islâmica, muçulmana. E aí é interessante já fazer essa comparação. As áreas em que se considera 0% presença de cristãos. Evidente que sempre vai haver um cristão que seja um homem de negócios, um viajante ou mesmo uma pequena comunidade local. Mas tá aí essa questão. No caso do Uruguai, pode chamar um pouco a atenção. O Uruguai é um estado bastante laico. Nesse mapa ele aparece em cinza. É óbvio que há cristãos no Uruguai. É um estado de colonização espanhola. Mas os dados aí não foram apresentados. Então toma cuidado caso você tenha reparado aí no Uruguai. E aí fechando a análise das três religiões, nós passamos para o islamismo. Sobre o islamismo, nós vamos ver aqui uma parte um pouco mais aprofundada. Explico por quê. A maioria de quem tá me ouvindo aí deve ser de família cristã, católica, evangélica ou de outras denominações. Tô falando da maioria, claro. Tem outras religiões possíveis. Mas o cristianismo e o judaísmo são mais familiares. São parte da nossa cultura, das histórias de infância. Você não precisa ser cristão ou judeu pra ter ouvido falar do dilúvio, Adão e Eva, enfim, é desenho da Disney. O islamismo não. Então aqui eu vou aprofundar um pouco mais a análise até pra você conhecer melhor. De novo, começando aí com a frase que mostra que só há um Deus e, reiterando, é o mesmo Deus de judeus e cristãos. Aproximadamente hoje, 22% da população mundial é de muçulmanos das várias linhas. Aí começam os pontos interessantes pra destacar. Alá é Deus. Alá é a palavra em árabe para Deus. Então é realmente o mesmo Deus. Islã quer dizer quem se submete a Deus. Então islâmico é o seguidor do islamismo. O muçulmano também. Em português não parece, mas islâmico e muçulmano em árabe são palavras muito semelhantes. Tem a mesma raiz e até uma sonoridade semelhante. Essa é uma religião que surgiu nos desertos da Arábia aí no século 7 da era cristã. Estou localizando dentro do nosso calendário pra ficar mais fácil. Não tem uma estrutura hierárquica, um sacerdócio, um papa, por exemplo, como no cristianismo ou grandes líderes como no judaísmo. Mas há sim líderes religiosos. E é Maomé, o grande profeta. Um detalhe sobre Maomé. Maomé é humano. Totalmente humano. Ele não é filho de Deus nem tem características divinas. Ele é um homem especial, mas ele não tem características divinas. E Maomé recebeu de Deus o Corão ou Al-Corão. Aí é no árabe o artigo. Quer dizer aquilo que foi recitado, a recitação. Deus, segundo a crença islâmica, foi narrando pro Maomé as suas vontades e as suas regras. E isso foi sendo transcrito no livro que é hoje o Corão. Então nós temos aqui, na verdade, os elementos básicos da mitologia e da teologia judaico-cristã com outras versões, com elementos da cultura árabe. Historicamente isso se explica como? O judaísmo é do Oriente Médio. Nós precisamos lembrar isso. Jesus era do Oriente Médio. O cristianismo também. Então, na verdade, aquela era uma região em que essas ideias já circulavam. E há registros históricos da amizade de Maomé, inclusive, com judeus e cristãos. Maomé estava exposto a essas ideias já há muito tempo. Claro que aqui a narrativa religiosa e a histórica se misturam, mas numa leitura fria da história, Maomé tinha influência dessas ideias. E claro, numa leitura religiosa, Deus se expressou. Hoje os muçulmanos estão distribuídos da seguinte forma no mundo. Esse mapa mostra porcentagem de população. Se você fizer o exercício de sobrepor mentalmente ao mapa anterior do cristianismo, você vai ver que mais ou menos bate, que mais ou menos as fronteiras se encaixam. Então temos aqui as proporções de muçulmanos nos vários países do mundo. Tem a ver com a história da expansão árabe-islâmica lá no passado. Lembrando ainda uma última coisa. Eu falei a expansão árabe-islâmica. Por que dois termos? Árabe é um povo. Islâmico é quem segue uma religião que foi originalmente revelada, ou que surgiu entre os árabes. Mas você pode ser um árabe cristão, por exemplo, ou um árabe ateu. Cuidado para não confundir árabe com muçulmano, tá? Porque essa é uma confusão importantíssima. Assim como no cristianismo há diferentes vertentes, protestantes, católicos e ortodoxos, no islamismo nós temos também sunitas e xiítas, basicamente, além de outras. As diferenças estão na interpretação de um negócio chamado hadith. E também em quem é considerado o sucessor legítimo de Maomé. Aqui eu vou focar mais nessas hadiths. Depois eu te mostro a questão da sucessão através de um esquema. Existe o livro sagrado, o Corão. Além do livro, existem as decisões do profeta e dos seus primeiros seguidores que foram sendo anotadas ou transmitidas de forma oral até serem anotadas. Um pouco, a comparação não é perfeita, mas como os evangelhos. Cristo não escreveu de próprio punho nada que nós saibamos. A sua conduta foi anotada pelos apóstolos, dando origem aos evangelhos que você tem formando o Novo Testamento. É um relato sobre Cristo. As hadiths seriam, entre aspas, com o perdão da imprecisão, os relatos, o evangelho, nesse sentido, do islamismo. Lembrando aqui de novo. Primeiro, Jesus é filho de Deus na crença cristã. Maomé não é um homem divino. Segundo, as hadiths não são por autor, como são os evangelhos. Mas acho que é uma aproximação válida para entender. Por quê? Porque muito do que se tem como valor no cristianismo, oferecer a outra face ou perdoar, vem da postura do profeta. Cristo ofereceu a outra face. Cristo perdoou. Se você transfere isso para dentro do islamismo, você vai entender o que eu quero dizer. O profeta fez isso, o profeta fez aquilo. Então, numa hierarquia, nós teríamos o Corão, que é a palavra de Deus. Também abaixo dele, as hadiths, que são relatos de situações que o profeta, ou que os seus primeiros seguidores, solucionaram e que foram adotadas como padrão de conduta. A grande questão que divide as seitas, qual é? Quais hadiths são verdadeiras ou não? Assim como no cristianismo oficialmente só há quatro evangelhos e havia doze apóstolos, existe uma questão de conjunto, do que se interpreta. No caso do islamismo, e aí não dá para comparar muito com o cristianismo, cada hadith tem um autor, ou algumas, inclusive, se perderam no tempo, no sentido da sua origem. Cada seita, cada vertente, considera um conjunto ou outro de hadiths como correto. Se você pensar que essa hadith é um relato de uma ação do profeta, que pode servir de exemplo na sociedade, como regra, se esse relato é considerado verdadeiro, então eu uso aquele padrão de conduta. Se eu considero falso, eu não uso aquele padrão. Você começa a ter diferentes formas de ver a religião. Vem junto uma questão de sucessão. Por quê? Quais sucessores do profeta devem ser vistos como legítimos? E aí a gente chega nessa questão. Maomé, quando morreu, não deixou um sucessor claramente definido. E a comunidade se dividiu entre dois líderes, um chamado Abu e outro chamado Ali. Esses sucessores geraram hadiths diferentes, vai ficar mais claro no esquema que eu vou mostrar para vocês. E aí houve uma divisão da comunidade muçulmana, uma luta para saber quem era o sucessor legítimo e que deveria ser a verdadeira fé. E aqui, de propósito, eu estou fazendo a comparação com as guerras entre católicos e protestantes. Nós temos isso no cristianismo. Católicos e protestantes se mataram na Europa dos séculos XVI e XVII em nome da interpretação correta da fé. Assim como isso aconteceu no cristianismo, isso aconteceu dentro do islamismo. Há uma disputa pela verdadeira fé, pois entre aspas, não estou aqui para definir qual é ela, e essa disputa ia além de religião. Ela também ia para o sentido mundano, como no cristianismo. Se você estuda a reforma protestante, ela tem uma vertente religiosa, mas ela tinha muito a ver com o poder econômico e político. Eu vou tentar resumir isso para vocês num esquema. Peço, mais uma vez, desculpa agora aos alunos muçulmanos se isso for simplificado demais. Na origem, havia um grande clã, uma união de famílias, chamada Koraychita, na cidade de Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos. Duas grandes famílias faziam parte desse clã, uma família chamada Hashemita, outra chamada Omíada. Deixa os Omíadas aí no canto um pouquinho, vamos ver os Hashemitas. Dos Hashemitas nasceu Maomé, cujo período de vida é aproximadamente esse que eu estou colocando para vocês, Maomé, que viria a ser o grande profeta dos muçulmanos, que seria o fundador ou revelador desta terceira visão de um mesmo Deus. O próprio Maomé se colocava não como fundador de uma nova religião, mas como aquele que encerra, ou que recebe, melhor dizendo, a última mensagem de Deus para os homens. Maomé, ao morrer, não deixou claro quem ele queria que fosse o seu sucessor. Havia um grande general chamado Abu, que era muito querido da comunidade muçulmana da época, um líder militar importante num momento de expansão militar do islamismo. Tudo bem? Foi o próprio profeta Maomé que fez a expansão islâmica e ela é feita de uma forma militar também. Cuidado aqui. Não foi Cristo quem fez a expansão militar do cristianismo, mas a expansão do cristianismo é em grande parte também militar, quando a gente fala de colonização das Américas e da África. Abu seria um dos candidatos à sucessão. Do outro lado, um primo de Maomé chamado Ali, primo, casada com uma filha do Maomé chamada Fátima. Então aqui a gente tem uma divisão para a qual eu volto depois, mas o Abu seria o sucessor, de acordo com a vontade da comunidade muçulmana da época, o Ali, pela linha sanguínea, porque ele é da família do profeta e ele é casado com a filha do profeta. Nós vamos primeiro para o Abu. Nesse primeiro momento, o próprio Ali aceitou não assumir a liderança da comunidade. Com a morte de Abu, o poder é passado para Omar e depois para Osman. E aí nós temos uma linhagem e cada um destes sucessores cria relatos ou tem as suas análises, as suas ações, melhor dizendo, analisadas. Daqui vão sair aquelas radites, aqueles relatos que eu falei para vocês. Quando Oman, Osman, perdão, morre, aí sim o poder vai para o Ali. Esse Ali que acabou de aparecer aqui é o mesmo Ali que está ali do lado. Mas surge aí uma divergência dentro do clã. Com a morte de Osman, Ali finalmente tem a chance de ser sucessor, califa. Mas do lado da família Omíada surge um desafiante chamado Muawiyah e os dois vão se enfrentar. Essa disputa passa por alguns anos, ela vai ao longo de algumas gerações. Aqui é uma divisão da sociedade muçulmana daquela época entre aqueles que acham que o Ali deve ser o sucessor e aqueles que aceitaram a linha Abu, Omar, Osman, Ali, mas também Muawiyah, se for o caso. É uma divergência, um dissenso. O Ali tem um herdeiro chamado Hassan, que depois passa o poder para um herdeiro chamado Hussein. Aqui a comunidade muçulmana continua dividida. Já Muawiyah tem como seu herdeiro Yazid. O choque final vai se dar entre Yazid e Hussein, numa cidade no Iraque chamada Karbala, onde houve uma batalha que o Yazid venceu. E aí ele passa a ser reconhecido como legítimo sucessor pela maioria da comunidade muçulmana. Então nós temos Hussein derrotado, ele era descendente do Ali, e Yazid vencedor dessa guerra. É daí que vai surgir essa diferença de linhagens entre sunitas, que são aqueles aclamados pela comunidade muçulmana como líderes, e aí o Ali é uma figura de transição, ele também pode ser visto como sucessor pelos sunitas. E nós temos também os xiítas, aqueles que entendem que a sucessão deveria vir pela linha do Ali. Agora perceba, se cada um desses sucessores também tem os seus comportamentos anotados, radites, nós teremos conjuntos diferentes. Os xiítas não aceitam as radites dos sunitas, do Abu, do Omar, do Osman, idem ao contrário. Mas a grande diferença então está qual? Se a sucessão é por consenso comunitário ou por linhagem de sangue, e ao mesmo tempo, se eu não aceito uma certa sucessão, seja por consenso, seja por comunidade, eu acabo não aceitando os relatos feitos por aquele grupo e por tabela, eu acabo não aceitando aquela visão, eu vou gerar uma divergência dentro da fé. Hoje, o islamismo se divide basicamente entre sunitas e xiítas, os sunitas venceram essa batalha e são hoje 85 a 90% da população, são maioria em quase todos os países muçulmanos. Os xiítas estão entre 10 e 15, por que entre? Porque há também imprecisões e pequenas seitas menores. Eles são a maioria apenas no Irã, no Iraque, no Azerbaijão e no Bahrein. Dica, se você for fazer prova, decora esses quatro. É mais fácil lembrar que os xiítas são maioria no Irã, no Iraque, no Azerbaijão e no Bahrein só, do que lembrar todos os países que são de maioria sunita, faz por exclusão. Em alguns casos, o governo pode ser diferente da população, é o caso da Síria, em que o governo é ligado aos xiítas, é um grupo chamado alawita, mas a população é sunita. No Bahrein, ao contrário, a monarquia é sunita, a população é xiíta. Visualmente, seria essa aqui a divisão. Em verde, sunitas, nesse tom puxando aí pro vinho, xiítas. Em azul, ali, uma das seitas menores, chamada Ibadita, que existe num país chamado Oman, mas que não tem aí projeção geopolítica, acaba não sendo muito analisada. Então, nós temos, sim, divergências dentro do islamismo, além das duas seitas principais, drusos, ibaditas, ismailitas, alawitas e carijitas, são outros grupos. Só tome um cuidado. Algumas pessoas foram ensinadas que os xiítas são radicais e os sunitas moderados. Isso tem a ver com a Revolução Iraniana de 1979, eu não vou entrar nesse ponto agora. Foi um momento, realmente, de mais radicalismo religioso misturado à política. Mas essa é uma simplificação perigosíssima. Primeiro porque, nas duas seitas principais, existem grupos que podem ser mais radicais ou, enfim, podem ser mais relativistas. Não dá pra dizer que uma corrente inteira é mais radical ou mais moderada. Pode pensar no cristianismo, se você quiser. E, principalmente, porque isso vai te induzir a erro caso você precise, por alguma razão profissional ou pra fazer uma prova, caso você precise analisar isso. O terrorismo atual é sunita e não xiita. Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda, o grupo Talibã do Afeganistão, o grupo Estado Islâmico, o Boko Haram da Nigéria, esses grupos são sunitas. Eles são subgrupos ultra-radicais sunitas, de uma vertente chamada wahabita, às vezes também chamada salafista ou deobandi. Então, toma muito cuidado, porque aquela simplificação de que o xiita é radical e o sunita é moderado está errada. No Brasil, durante um tempo, chegou a ser até metáfora. Ah, fulano é muito xiita, não dá pra conversar. Cuidado, todos os ataques recentes terroristas são sunitas e não xiitas, o que também não quer dizer que os sunitas são terroristas. Pode acontecer em qualquer grupo religioso de um membro ali dentro, e ir pra violência, mas ficou essa ideia incorreta dos xiitas como radicais e os sunitas como moderados. Terminada essa primeira apresentação, espero que tenha ficado aí um pouco mais claro, o laço entre as três grandes religiões, como uma, na verdade, acaba dando base pras outras, quais são as relações e, ao mesmo tempo, as diferenças, agora a gente passa pra uma segunda parte, que é a do fundamentalismo. E aqui, mais uma vez, o tema é delicado, eu fiz questão nessa aula de separar primeiro a apresentação das religiões pra depois falar do fundamentalismo. E fiz questão também de apresentar o fundamentalismo nas três religiões. Frequentemente, até por pressão da mídia e pelo destaque que isso ganha, nós conseguimos ver o fundamentalismo islâmico. E às vezes a gente não percebe o judaico e o cristão. Isso foi tema de redação recentemente, tema de prova, é um tema social super importante, então essa parte trata de como o fundamentalismo se expressa nas três religiões, do que é fundamentalismo, de qual é a diferença entre fundamentalismo e extremismo, porque são coisas diferentes, e de como eles se expressam em cada uma das três religiões que a gente está analisando aqui. Nessa parte final agora da nossa aula, vamos ver aí essa questão da mistura entre religião e cultura e também da questão do fundamentalismo. Esse é um ponto delicado. A análise aqui é uma análise social e de história. Os códigos religiosos são formas de organizar uma sociedade. Um princípio como não o matarás pode ser visto como um princípio que é um ordenamento divino, ou é uma fórmula. Viver em sociedade é mais fácil. Se as pessoas não se matarem, se você mata alguém da minha família, eu posso querer vingança e mata alguém da sua, isso vira um ciclo infinito. Nós somos seres sociais, nós não sobrevivemos bem sozinhos, Então nós temos essa questão. E é aí que religião, cultura, costume e tradição se misturam, e os códigos jurídicos, antigos ou atuais, acabam mostrando ou refletindo a cultura religiosa de um povo. Esse é um ponto bastante complicado, por quê? A homofobia, o machismo, o racismo, a intolerância religiosa, discussões como o aborto, são temas que hoje a nossa sociedade tem como temas em discussão, e em que o componente religioso é muito, muito, muito forte. E isso é, muitas vezes, fruto de problemas. Por exemplo, quando você condena a homossexualidade por uma questão religiosa, e isso se reflete na lei, nós passamos a ter não só a ideia social de que é errado, como a ideia de que pode ser punido. É óbvio que você não precisa ser religioso e radical. Você pode ser uma pessoa religiosa que tem religião só pra você. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas não é possível não perceber o peso que a tradição religiosa tem em discussões, por exemplo, sobre homossexualidade. A religião é um componente da homofobia. E ela se expressa, inclusive, na política. Nós vamos falar disso mais pra frente. Todas essas religiões que nós vimos aqui são patriarcais. Certas leituras justificam o machismo. Tem uma série de questões que misturam racismo e intolerância religiosa quando, por exemplo, um terreiro é atacado. Mais de 100 terreiros, às vezes quase 200 terreiros, são atacados no Brasil todo ano. Os atacantes se veem no direito religioso. De fazer isso. Eu não tô mencionando aqui as religiões que atacam justamente por quê? Porque não é a religião como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é impossível ignorar a justificativa. Então, que fique por escrito. Isso não significa que seguir uma religião seja o mesmo que defender essas ideias. Mas não dá pra ir pro outro lado e dizer que não tem peso da tradição religiosa nesses assuntos. E aí nós passamos pra aquela questão do fundamentalismo e do extremismo. Fundamentalismo e extremismo não são sinônimos, mas extremismo é um subtipo de fundamentalismo quando se fala de religião. Vou fazer um esquema daqui a pouco, mas queria deixar isso em texto também. O que é ser fundamentalista? Interpretar, interpretação é fundamental, os preceitos, as ordens religiosas, de forma literal. Então, se o texto diz que alguém adúltero deve ser apedrejado, uma leitura fundamentalista pode ser, por exemplo, a de apedrejamento. Todo livro sagrado, se for lido ao pé da letra, tem trechos de onde você pode trair aí instruções extremamente radicais. Mas é possível ser um fundamentalista pacífico quando você usa as instruções que te interessam só pra você, só pra sua vida pessoal. Vou citar o exemplo clássico. Na religião cristã, em outras também, mas no cristianismo, um preceito é manter-se virgem até o casamento. Só pra pegar aquele que eu acho que é de conhecimento geral. Esse é um preceito religioso, que você pode aplicar à sua vida como conduta pessoal. Você, porque é uma pessoa de fé, resolveu casar virgem. Você não precisa impor isso aos outros. Se você leva isso como conduta pessoal, você pode ser, ao mesmo tempo, fundamentalista, você está levando uma interpretação ao pé da letra, sem ser um fundamentalista agressivo. O fundamentalista violento é o que a gente chama de extremismo e o que a mídia chama de terrorismo religioso. Não só eu acho que aquilo é correto, como aquilo tem que ser imposto pros outros. E eu não aceito uma visão divergente da minha. O extremismo é esse salto da vida pessoal pro coletivo. É assim porque Deus quis e todos têm que seguir essa determinação. Não só eu. Um fundamentalista pacífico pode até olhar e falar olha, vocês vão queimar no inferno, vocês vão sofrer por isso, mas não cabe a mim impor. O violento, o extremista, se imbui da missão de impor isso pra sociedade. Dentro da mesma religião, eu posso perseguir internamente quem não é, aspas, suficientemente fiel ou corretamente fiel. Ou eu posso, se eu tiver numa posição de poder, perseguir membros de outra religião. Isso diferencia o extremismo de outros fundamentalismos. Foi por isso que eu falei. Você pode ser fundamentalista e não ser extremista. O extremista religioso é sempre fundamentalista, porque ele justifica a sua ação violenta a partir de uma visão religiosa fundamentalista. Existem todas as religiões. Esse é o lado desagradável de pensar. Mas é importante pra não escolher uma única religião como alvo do seu julgamento. No judaísmo, há cidadãos em Israel hoje que negam aos palestinos o direito à terra não por uma questão de segurança, não por uma questão de violência, mas porque tá no livro que aquela terra foi dada por Deus aos hebreus. Essa é uma visão fundamentalista religiosa que acaba gerando, sim, violência. Violência simbólica, violência econômica, violência de vários tipos. Eu não tô aqui, se você é defensor da causa judaica em Israel, eu não tô dizendo que a convivência é pacífica. Mas negar aos palestinos o direito à terra com base puramente em argumento religioso é fundamentalismo. No cristianismo, a inquisição ou o ataque a terreiros no Brasil. A mesma religião que diz não matarás, matava e ataca terreiros que estão, portanto, fora do cristianismo e são erradas. Tô dizendo que todo cristão é contra? Claro que não. Tô te mostrando que isso existe, sim, no cristianismo. E no islamismo, você vê aí na mídia, o terrorismo, o ataque dos grupos radicais que se colocam como a linha de frente dessa religião pra atacar os outros. Então esses são pontos importantes pra pensar. Em resumo, fundamentalismo é seguir uma religião de forma rígida, literal, e tá em várias religiões. Pode ser pacífico, e aí você é um fundamentalista pacífico, pode ser violento quando você impõe sobre os outros a sua visão. Então aí você tem um esquema pra visualizar isso mais facilmente. Dos extremismos, o mais visível hoje é o islâmico, tem a ver com uma série de questões de contexto histórico e etc. Ele é um fenômeno que tem muito a ver com o crescimento do poder do Ocidente. Nós estamos num momento histórico em que o mundo tá cada vez mais ocidentalizado e não o contrário. Nós não ouvimos na rádio, na grande mídia, música africana, música coreana. África e Coreia estão sujeitas a isso. Há uma certa visão em que isso é um choque cultural e que não tem uma solução de meio termo, porque isso tá sendo imposto. O extremista islâmico, o extremista, não o muçulmano normal, comum, o extremista, interpreta o mundo como uma guerra, um momento em que a cultura judaico-cristã tá sendo imposta sobre a forma islâmica de ver o mundo. E essa imposição vem pelas séries de TV, pela mídia, pelos filmes, pelos modelos de vida, pelos valores morais e sociais, pelas questões estéticas e até por invasão militar. É um amplo assunto, mas esse extremista se vê como um guerreiro na linha de frente. Ele vê a fé, toda a sua visão de mundo ameaçada. E se de fato você faz uma leitura literal da religião, a influência de outra religião é ruim, de outra cultura, com base em outra religião. Esse extremista se vê como guerreiro em defesa da sua fé. Pra piorar, no mundo atual, o discurso xenofóbico, as invasões militares, as reações da Europa à chegada de refugiados, alimentam essa visão. O apoio ocidental a governos autoritários no mundo islâmico. Quer dizer, esse extremista, nós estamos falando do extremista, ele se vê dentro desse contexto e ele encontra sinais nessa realidade de que ele tem razão, de que isso está acontecendo. Agora, de novo, o extremismo é ínfimo comparado à população muçulmana como um todo. E aí eu vou pegar o Estado Islâmico, que é talvez o grupo mais famoso hoje. Um levantamento de 2016 indica que o Estado Islâmico tem no máximo 15 mil integrantes. Nós estamos falando de uma religião que tem 1.6 bilhões de pessoas, que é 22% da população global. Então, esse é um ponto importante de mencionar. Tem que tomar cuidado. A mídia dá muita visibilidade para aquilo que vende, para aquilo que faz notícia. E claro que um atentado brutal, como são os atentados do Estado Islâmico, por favor, eu não estou dizendo que eles não são extremistas, é óbvio que isso choca, mas é importante manter a noção de proporção. Se não, a gente cai na generalização de que todo o muçulmano é um radical religioso perigoso, faz uma conta e divide 1.6 bilhões por 15 mil, você vai ver que a proporção é super pequena. O fundamentalismo aparece na política também. E aqui a gente tem uma questão que no Brasil é muito forte e que foi tema recentemente também de redação e prova. O poder político é composto de pessoas, pessoas têm as suas ideias e valores, não é proibido ser religioso ou ser político. Mas alguns religiosos se aproveitam da sua base política nos grupos religiosos para se eleger. Assim como você pode se eleger com base em ambientalismo, você pode se eleger com base em religião. Qual é o problema? Misturar aquilo que é a sua conduta pessoal com aquilo que é a conduta do Estado. O Brasil é um Estado laico, religião e política não devem se misturar a ponto de impedir os direitos de uma parte da população. Uma democracia não é só a vontade da maioria. Por definição, a democracia é a vontade da maioria respeitando os direitos das minorias. O cara é tão brasileiro e tão cidadão quanto eu ou quanto você. E, para alguns políticos que sabem que essa questão religiosa mobiliza as pessoas, de propósito ou sem querer, se confunde a expansão ou conquista de direitos com a imposição de deveres. Esse é um tema que eu sei que vai mexer com alguns dos que estão ouvindo. Autorizar duas pessoas do mesmo sexo a se unir juridicamente na justiça não obriga ninguém a fazer isso. Esse é um tema que pode aparecer. Ninguém vai ser obrigado a se casar com alguém do mesmo sexo se não quer. Mas essa autorização permite que quem quer faça legalmente. e o legalmente inclui seguro de saúde, pensão, inclui uma série de questões de direitos civis. De novo, um líder religioso pode, dentro da sua igreja ou templo, ser contra e dizer que é errado pela vontade de Deus. Perfeito. Criar uma lei proibindo, lei é pra todo mundo. Aqui fica até uma provocação minha. Por que criar a lei pra impor a todos? Será que o fiel não é fiel o suficiente? Quem é fiel vai fazer aquilo que a religião prega, independente do que a lei lá fora autoriza ou não, em outras palavras? Precisa de uma lei proibindo o casamento ou a união homoafetiva? Uma lei que seja imposta a todos? Se o seu fiel segue a sua religião e isso é uma proibição na sua religião, ele já não vai seguir isso? Por que tem que passar pra cima dos outros? Nesse sentido, é um fundamentalismo extremista. Você está impondo a sua visão aos outros, um líder religioso impondo a sua visão a uma sociedade inteira. Esses são pontos polêmicos. Pra quem não gosta dessa discussão, cuidado, as provas cobram essas coisas se você está assistindo esse curso pra fazer prova. Esse é um ponto importante sim. Direito não é obrigação, mas ao impedir alguém de fazer algo que já é um direito seu, você está na verdade criando uma sociedade desigual. Ninguém vai ser obrigado a casar com uma pessoa do mesmo sexo por lei. Uma lei nunca vai fazer isso. impedir que pessoas do mesmo sexo se casem é criar uma divisão na sociedade, porque pessoas de sexos diferentes podem. Então, essa é uma sociedade desigual e quem é a favor dessas leis que impedem está sendo a favor da desigualdade e não da igualdade de direitos. Obrigação é diferente de direito, esse é um tema pra pensar e tem um peso religioso muito grande nessa discussão. Chegamos aqui ao fim dessa nossa terceira aula pautada aí em religiões. A ideia era justamente fazer essa apresentação pra vocês. É uma aula um pouco mais difícil e polêmica principalmente pras pessoas que são mais religiosas. A ideia aqui, claro, não é ofender ninguém. É uma aula também de uma certa forma resumida. Não caberia uma análise super profunda de cada religião pensando aqui num primeiro contato. Mas, a ideia era justamente destacar as características comuns das três, as diferenças das três, apresentar um pouco melhor o islamismo que é menos conhecido aqui no Brasil, no ocidente de maneira geral e quando é conhecido é por um viés um pouco negativo. Então, esse era o nosso objetivo aqui, fechar com esse comentário sobre política que eu fiz com vocês pra, mais uma vez, tentar separar as coisas. Eu fiz esse comentário já nos slides, mas eu queria fazer aqui no vídeo também. A ampliação de direitos é uma questão social-civil. Aceitar esse direito ou gostar desse direito são coisas diferentes. a aceitação é parte da vida em sociedade. Gostar é uma questão pessoal. Se você é uma pessoa religiosa, você não é obrigada a fazer nada daquilo que você considera errado. Um líder religioso tem todo o direito no seu espaço de pregar as ideias da sua religião. As pessoas estão naquele espaço de livre e espontânea vontade. Mas a sociedade é plural. Se nós queremos uma sociedade igualitária, então os direitos têm que ser iguais para todo mundo. Direito não é obrigação. Faz quem quer, não cabe ao Estado impor a visão religiosa de um grupo por maior que ele seja a todos os outros. Basta lembrar um pouco de história. Sempre que houve imposição da vontade de um grupo sobre o outro, houve injustiça, houve algum tipo de problema derivado disso, alguma crise que pode ser desde uma crise social até uma guerra. A ideia dessa aula era esclarecer um pouco mais isso. E também, no caso do extremismo islâmico, separar um pouco das outras questões muçulmanas, do mundo muçulmano como um todo, e dar aqui a base para temas que nós vamos ver mais adiante nesse curso. Grupos terroristas específicos, atentados na Europa, uma série de questões que precisam dessa introdução. Espero que vocês tenham gostado e entendam aí essa diferenciação que eu quis fazer, que não é para ofender ninguém ainda que possa ter se chocado com os valores de algumas pessoas que estão me assistindo. Um abraço, até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto